Piauzada, tem que voltar pra sede, vamos lá, colaborem aqui Não tem o que fazer gente, não tem o que fazer Não tem o que fazer, a emoção fala forte, eu tô preso no telão pelo protocolo de segurança Não tem ninja lá dentro, Lucas Self volta pra cá moleque Tô indo Moleque, me quebra o protocolo desse jeito Eu saio odiado, só me fala isso Se você saiu odiado, a produção agora que tava te odiando um pouco Que você voltou pra dar tchau pra todo mundo, que não podia fazer isso Eu sei, a emoção é forte irmão, e é humano